Canal Caminhos de Luz Buscando a iluminação através de caminhos iluminados Silêncio A vida agitada, a correria diária, as tribulações constantes costuma nos deixar tensos e não nos permite momentos de descontração de relaxamento e até mesmo de silêncio Perdemos a noção do valor do silêncio Ele tem um poder mágico e curativo É uma ótima resposta aos problemas do dia a dia pois nem sempre é necessário falar Cada vez que falamos, principalmente sem estarmos em paz poderemos criar energias indesejadas, muitas sem volta afastando pessoas e desperdiçando oportunidades A espera silenciosa não quer dizer inércia quer dizer continuar com nossos sonhos mas realizando ações distintas daquela que nos feriu sem revidarmos a esta Ações em áreas distintas daquela que nos machuca tem um poder renovador em nosso ser Nossa alma se alimenta de diversos estímulos clama por conhecimento, por paz e por silêncio O estado meditativo mais popular que conhecemos pelas práticas orientais não é inércia É uma espécie de reorganização dos pensamentos como se toda papelada da nossa mente fosse organizada em gavetas Assim sendo, meditar, elevar-se espiritualmente, se reorganizar e se sentir sempre que possível silenciemos pensando naquilo que nos feriu silenciar a boca e a mente nos distanciará de coisas mesquinhas e nos permitirá perceber uma voz interna a nos conduzir na direção certa ajudando-nos na definição das melhores soluções Pense nisso